E seu Zé, pois é, todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é, todo vaqueiro gosta muito de mulher Olha o sucesso do meu balançado, representando a raqueira do meu Brasil Do Arca, Felipe, Bulgações, o rei e o centro do grejo Na vaquejada o balançado vai tocando e adorando a reina santa e o raqueiro vai querendo Depois começa a disputar pela mulher e o raqueiro é bom na pista, na conquista também é Toda história de raqueiro É sempre assim, arrumaram a mulher pra fazer um raqueiro Mas toda história de raqueiro É sempre assim, arrumaram a mulher pra fazer um raqueiro E seu Zé, pois é, todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é, todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é, pois é, pois é, todo vaqueiro gosta muito de mulher Na vaquejada o balançado vai tocando e a morena vem dançando e o raqueiro tá querendo Depois começa a disputar pela mulher e o raqueiro é bom na pista, na conquista também é Toda história de raqueiro, toda história de raqueiro É sempre assim, arrumaram a mulher pra fazer um raqueiro E seu Zé, pois é, todo raqueiro gosta muito é de mulher E seu Zé, pois é, todo raqueiro gosta muito é de mulher Puxa, Sérgio, vai! Sucesso novo, busca nova, porró do balançado Gravou em soltente, hein? Porrózinho! Bora meu parceiro, a gente quente! E o Tess de hoje, a Landerlou, o Mega 3, o boy Onde dress russa, aí a pizzaria é feita! Ha, 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 Estoroma! Puxa, Landerlou, o nome dele, que sou iga esse pai Olha onde eu emparava, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu pude imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada? Tá tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai... O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu emparava, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu pude imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada? Tá tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai... O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Até o céu você conhece, eu confio Ora, matozão, estourou Saiu preto, amatozão, pulsa Fora, nossa cachorra Oh, outra história Não é tesouro Quando é fossa, até quebida Meu bem, cabeleiro Olha o farro de fronta aí Olha que eu vou puxar o bone Pra escutar o bancadão Eu vou puxar o bone Pra escutar o bancadão A viranave, é o som do batidão A viranave, é o som do batidão Forró de fronte, forró de fronte Ele voltou, composição do Luciano de Cão Onde você vê isso? Olha que eu chego na quebrada E o som tá bombando Todo mundo diz assim O patrão que tá chegando Eu sou a viranave, esperando as novinhas Tô dizer assim, pensando o probleminha Tem ruiva, tem loura, tem branca e tem morena É comigo, tá ligado? Tá tudo no esquema Tem ruiva, tem loura, tem branca e tem morena É comigo, tá ligado? Tá tudo no esquema Olha que eu vou puxar o bonde pra escutar o pancadão Eu vou puxar o bonde pra escutar o pancadão Suave na nave, é o som do batidão Suave na nave, sentindo o batidão Eu vou puxar o bonde pra escutar o pancadão Eu vou puxar, eu volto pra escutar o pagamento Tua vira na ave, sentindo batidão Tua vira na ave, sentindo batidão Ô, forró, senhor Para o meu parceiro, um brendo forte, um empresário Cristian Farra, meu divulgador Meu parceiro fiel, sem juízo Riga e cego na quebrada E o som tá bombando, todo mundo diz assim A troca tá chegando, tô suave na nave Esperando a novinha Só dizer assim, deixando probleminha Tem ruiva, tem louva, tem branquinha, tem morena É comigo, tá ligado? Tá tudo no esquema Tem ruiva, tem pura, tem branquinha, tem morena É comigo, tá ligado? Tá tudo no esquema Eu vou puxar o poder pra escutar o pagamento Vou puxar o poder pra escutar o pagamento Tua vira na ave, sentindo batidão Tua vira na ave, sentindo Tua vira na ave, sentindo batidão Tua vira na ave, sentindo batidão Estoura no lobão Boa, comunicado no Brasil Composição do Luciano Nocicão Renato, me escrava no cuno Tua vira na ave, sentindo batidão 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 Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo, só a vida que ele quer beber cachaça Olha o forró de fronte, aê! Olha, eu nasci e me criei no meio da cidade Mas eu não minto, eu gosto da fazenda, tudo que na semana Tô lá cuidando do gado, tem festa de vaquejar Eu sou vaqueiro, eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho Eu sou vaqueiro, eu não me engano Tô diferente, diferente, não estranho E pode abrir a porteira que nós já tá preparado Nós é bom ligado, nós é bom ligado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado Nós é bom ligado, nós é bom ligado E pode abrir a porteira que nós já tá preparado Nós é bom ligado, nós é bom ligado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado Nós é bom ligado, nós é bom ligado Eu cheguei por agora, né? Eu me pôo da festa, tá entreado Fale o forró de fronteiro Olha, eu nasci e me criei Foi dentro da cidade, mas eu não minto Eu gosto da fazenda, tudo final de semana Tô lá cuidando do gado, tem festa de vaquejar E na casaça, nós e merda Eu sou vaqueiro, eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho Eu sou vaqueiro, eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho E pode abrir a porteira que nós já tá preparado Nós é bom ligado, nós é bom ligado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado Nós é bom ligado, nós é bom ligado E pode abrir a porteira que nós já tá preparado Nós é bom ligado, nós é bom ligado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado Nós é bom ligado, nós é bom ligado Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vamos fazer de povo aquele palhaço Ele vai aprender a te dar valor Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Toda molhadinha deitada em meus braços E deixa ele escutar a gente fazendo amor Olha a música nova, aê Olha meu parceiro Max Nodal O Nodal busquei a conselheira do amor Busque o nome É pra variar você me procurou Querendo conversar Falando que com o namorado mais uma vez me gol E como sempre, impedindo a cena você me entrou Falou pras amigas Já tão me chamando até de conselheiro do amor Mesmo sabendo eu sou o pior cara pra te ajudar Mas você quer amor Então vem que vai encontrar Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vamos fazer de povo aquele palhaço Ele vai aprender a te dar valor Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Toda molhadinha deitada em meus braços E deixa ele escutar a gente fazendo amor Ele diz, ouvindo, é o empresário É que o céu você conhece, você confia Olha o que eu Isso, tá bom Mas sim É pra variar você me procurou Querendo conversar Falando que com o namorado mais uma vez me gol E como sempre, impedindo a cena você me entrou Falou pras amigas Já tão me chamando até de conselheiro do amor Mesmo sabendo eu sou o pior cara pra te ajudar Mas você quer amor Então vem que vai encontrar Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vamos fazer de povo aquele palhaço Para te dar valor Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Toda molhadinha deitada em meus braços E deixa ele escutar a gente fazendo amor Fala que você tá aqui do meu lado Se tá lendo por favor Pense no que eu vou dizer Cada verso de amor Vou escrito pra você Aonde quer que eu vá Com quem está Vai lembrar Vai lembrar Do que eu fui e fiz pra você Do que a gente poderia viver Vai lembrar Vai lembrar Todas as doidas lindas de amor Entre nós o tempo não passou Vai lembrar E quando a música no arco toca E a lágrima no rosto cair Vai lembrar O que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri Quando a música no arco toca E a lágrima no rosto cair Vai lembrar O que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri Bora pro parceiro Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Com quem está Vai lembrar Vai lembrar Do que eu fui e fiz pra você Do que a gente poderia viver Vai lembrar Vai lembrar Todas as doidas lindas de amor Entre nós o tempo não passou Entre nós o tempo não passou Entre nós o tempo não passou Vai lembrar O que eu fui e fiz pra você Vai lembrar O que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri Quando a música no arco toca E a lágrima no rosto cair Vai lembrar O que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri zurrune Ora,グétchen Bora,85 Você conhece Você confia Sai empreenda Marfobussen Atualescadregando Estourou, estourou Ora, consciência da pós-bebida Carreira Tudo boa Y BIMA C было um engrenht Ora, Goltori Ora, Germansson Carreira P 교 Vai lembrar Eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olha pra mim não é maldade Maldade é só na hora do prazer Taís, você é gostosa, você só pede pra festa Você tá branco e tequila não me interessa Taís, você é gostosa, você só pede pra festa Você tá branco e tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Você faz gostoso e não põe lendo conversando Sabe por quê? Você não me deixa Porque eu misturo o romance com os catarres Vai me beijar Pé que eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pé que eu faço A gente balançando o quarto Eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olha pra mim não é maldade Maldade é só na hora do prazer Taís, você é gostosa, você só pede pra festa Você tá branco e tequila não me interessa Taís, você é gostosa, você só pede pra festa Você tá branco e tequila não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te lago Você faz gostoso e não põe lendo conversando Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com os catarres Vai me beijar Pé que eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pé que eu faço A gente balançando o quarto Ou o cara do vosso Sabe por quê? Vai me beijar Pé qual é o catarres E você, outra história, olha Eduardo Dessane Foi qualidade, Alisson Pão Rodrigo, Xander e Meio, Xaxo, Sebastô E o Gino Céu Novinha me perguntou E onde é que eu fui criado Resolvi com o trabalho do meu passado Um vaqueiro do sertão Caboclo apaixonado Fascinado pela série Me criei no meio E tomando um band de cacique Lá dentro da janta Sempre que eu pulo Me digo agar com o cusco e me numer Contendo em cavalo bravo Em cima da cela Ouvindo cantar no galo E o bater da canção Eu vi lá do sertão Não tem estuto Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meu quarto Eu sou um doutor também Eu vi lá do sertão Não tem estuto Nessa cidade Eu sou chamado de matuto Perto de doutor É que não sou ninguém Mas lá no meu quarto Eu me ensinou no meio Eu me ensinou no meio Eu me ensinou no meio E me criei no meio Tomando banho E cacique Lá dentro da janta Eu me ensinou no meio Eu sou chamado de matuto Perto de doutor DJ Ricardo E eu me ensino no meio Para e vou voltar Para e vou voltar Para e vou voltar Para e sua perra E fica pipoca Alto escola sertão E sexta-feira Eu falei que ia dormir Mentira fui pra falar Eu falei que ela tem sobre Fiquei até me esconder Ela nunca ela me viu Ela vai me intimidar A tipo de 02 na grande Eu falei que ia dormir Mentira fui pra balar Não é que ela me soubeu Fiquei até me esconder Mas é que a dela me viu Ela vai me incriminar Aqui no 3-0-12-4-grande E amanhã eu vou inventar uma mentirinha Só uma, só uma, só uma mentirinha Já disse que não fui eu Já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo que é tudo o que eu sou Saber que é do seu sapato e pegador Oh amor, já disse que não fui eu Oh amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo que é tudo o que eu não sou Saber que é do seu sapato e pegador Meu lindo, cacadão Camilão de aborados São piso, são pescadores que chamam Leandro Martins, o filho E sexta-feira, eu falei que adormi Me tirava pra balada, não é que ela descobriu Eu queria até me esconder, porque a bela me viu Ela vai me terminar, 5-3-0-2 na recante Eu falei que adormi, nem tirava pra balada Não é que ela descobriu, devia até me esconder A bela me viu, ela vai me terminar, 5-3-0-2 na recante E amanhã vou inventar uma mentirinha Só o ar, só o ar, só o ar Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um exemplo que era tudo que eu não sou Para ter vinte ou seja, safado e pregador Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um exemplo que era tudo que eu não sou Caladeiro, casaceiro, safado e pregador Lava, jato, avenida E venindo Vinte ou seja, lava, jato, gordinho, russa Abnei, nosso mar Degu, sou de Baralha Nova Arrote, cara, um bomzinho Aristeiro, se importa, atiracionais Vem as perfumes, se importa, atiracionais Caminhão, posso pessoa Coragão, desce, ala, droga, assistindo o formato Coragão, desce, amora, dançando aqui Que sério, que nem até assim Esse mês antes eu pôr Sucesso novo, compôs-se a história Swing que chama O beat que bate O povo vai bebendo e dançando Com amor de qualidade Swing que chama É o beat que bate E o povo vai bebendo e dançando Com amor de qualidade É a swing que chama É o beat que bate E o povo vai bebendo e dançando Com amor de qualidade É a swing que chama É o beat que bate Sai do meio Sai do meio Com amor de qualidade O grave bate Tom, tom Homem de estrala E as mina vai tudo revolando Joga da bunda pro ar E o grave do ponto E o pé de ratatá Tá tentando, balançando Jogando a bunda pro ar Se tu ainda não atendeu E quer o meu som copiar Agora escuta a batida do beat Que agora eu vou te mandar Se tu ainda não atendeu E quer o meu som copiar Agora escuta a batida do beat Que agora eu vou te mandar ACB JT Consoso E Mateus 4T4 RTC Cedence Yuri Arcelino Motto É a swing que chama É o beat que bate E o povo vai bebendo dançando Com fora de qualidade É a swing que chama É o beat que bate E o povo vai bebendo dançando Com fora de qualidade E é a swing que chama É o beat que bate Eu vou cantar dançando Com fora de qualidade É a swing que chama É o grave que bate E o povo vai perfeito e dançando com palma de qualidade E o grave bate, tum, tum, e o bad estala, tá, tá, tá E a pena do mundo balançando, jogando a bunda pro meu Grave, tum, 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 tum Espinga, tum, tum, retorando, jogando a bunda pro ar Se tu ainda não aprendeu e quer meu som campear Escuta a batida do grave que eu vou te mandar Se tu ainda não aprendeu e quer o meu som campear Agora escuta a batida do bicho, agora eu vou te mandar Se tu ainda não aprendeu e quer o meu som campear Jogar e veículos pra Rodrigo, equipe, os meninos e cariôs Estão modas, para, dois, três, um, emissão do alto valente Lava, chata, menina, o cristiano, lava, chato, moça e russa E o padre não causa mim Carreta do modinho, as vésperas vão se portando Eu sinto muito em te informar E já não adianta lamentar Quantas vezes teve a chance e mais despediçou Eu te dou no meu amor E a partir de hoje pode, gosta, segue o palinho Já que tudo acabou Faz de que o navarra o som de paredão Você tá se enganando, mas a menina engana Tão em casa na JBL, escuta só o modão Só sofre essa pesada de arrastar o chifre do chão E faz vídeo na farra, o som de paredão Você tá se enganando, mas a menina engana Tão em casa na JBL, só escuta o modão Só sofre essa pesada de arrastar o chifre do chão Você tá se enganando, mas a menina engana Mas não me engana o coração Eu uso estilosa moda, olha esse seu empurro Eu sinto muito em te informar Já não pode, gosta, lamentar E quantas vezes teve a chance e mais despediçou E eu te dando o meu amor E a partir de hoje pode, gosta, segue o palinho Já que tudo acabou E faz vídeo na farra, o som de paredão Você tá se enganando, mas a menina engana Tão em casa na JBL, só escuta o modão Só sofre essa pesada de arrastar o chifre do chão E faz vídeo na farra, o som de paredão Tão se enganando, mas a menina engana Tão em casa na JBL, escuta só o modão Só sofre essa pesada de arrastar o chifre do chão Você pode tentar se enganar Mas não engana o coração Do balançar, dá um bivô Vai, meu amigo, me quer joias Uma é dois, tesouro no ouro só Tchum É lítica, bora, meu patroquece Tchum Arredondas-primas E olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e doarei O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Oito, 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 oeste Bora, meu patrão é M.S. Oliveira Eu uso o robote Flores Bela Cabo na feminina Vai, 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 vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada E tudo bem E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Bora, meu patrão Danilo Soca na cativa O paredão de churri O guia, China, Brasil C.L. Cosmetico Bora, meu parceiro, G.S. Fortes Bora, Zizinho, Divaninho, Dalão Aí o gol no 3 de Rússia Academia, Tão Pilar Bora, Rogério, Despedir A rei da Pumbodim Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor E pra mim eu cuido o peso Pronto e acabou Ela tem o arroz Eu quebra copo na pia Não tropeça no sofá Acho que o dedinho E a culpa não é minha E ela rouca demais E mancha as minhas camisas E não tem medo de olhar E quando ela tá Ou naqueles dias E é isso que eu faço Para os outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso papelando Não querer Que eu ser o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pau É pau É pau É pau É doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pau É minha cuida o peso Pronto e acabou Ela queima o arroz Eu faço a porta da pia E a culpa não é minha E ela rouca demais E mancha as minhas camisas E não tem medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias E é isso que eu faço Para os outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso Para o malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pau É pau É pau É pau É pau É doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pau É pau Pois não é medo de te perder amor É pau 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 É duque 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 Com força, que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se quer mesmo pra você, promete E que você vai me amar com força E nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se quer mesmo pra você, promete Vem, estilosa, morro, loja, clipe A fronte é do Calvinho Academia, topilha, para a patrofilha Jogia, Gerson, o Calho, o Cabo, o outro Rogério, despedi, Jogia, Fimai, refeição Bora, rosa, hoje, divulgações O que as notificações Ótila, divulgações, vamos lá